Agora vamos falar então sobre um comunicado por parte de um banco, um banco muito conhecido, principalmente para as pessoas que são aposentadas por invalidez, é um banco muito conhecido, mas não significa que ele atenda só invalidez, seria o banco PAN pessoal, o banco PAN ele atende qualquer tipo de benefício, seja aposentadoria por idade, aposentadoria especial, mas tem também aposentadoria por invalidez e ele traz para nós algumas regras justamente para aposentadoria por invalidez, aliás coloca aí nos comentários qual o tipo da sua aposentadoria, é aposentadoria especial, é uma pensão, é uma puridade, enfim, coloca aí nos comentários para que eu possa saber, tá? Vamos lá, vamos para as regras então que o banco PAN traz para a gente agora para a aposentadoria por invalidez, que seria a espécie 32 e temos também a espécie 92, tá? Então olha só, confira as regras para o empréstimo para quem é aposentado por invalidez, no caso quando for a aprovação sem restrição pelo banco, a pessoa tem que ter 60 anos ou mais, certo? Se for acima de 60 anos não tem nenhum tipo de problema mesmo sendo aposentadoria por invalidez. Depois tem uma regrinha aqui, entre 55 e 59 anos com mais de 15 anos de benefício, também a aprovação é sem restrição, então se você estiver com essa idade entre 55 e 59 anos, porém você tem mais de 15 anos de benefício, Banco PAN também aceita, tá? Sem restrições. Agora, a pessoa que tiver 54 anos ou menos, né? Ou também não tiver 15 anos de benefício, como que fica essa regra? Tem uma tabela específica que o banco coloca, esta tabela é o correspondente que vai selecionar no momento da digitação, correto? Não é o aposentado que tem que fazer essa escolha, é o correspondente. É uma tabela específica para invalidez, que seria para quem tem 54 anos ou menos, ou também entre 55 e 59 anos com menos de 15 anos de benefício. Então, muitas vezes você está dentro da faixa etária de 55 a 59 anos, mas não tem 15 anos de benefício, é somente usar esta tabela específica que o Banco PAN também aprova. Ah, mas eu tenho menos de 54 anos. Também basta utilizar esta tabela específica que o Banco PAN está colocando, que é a tabela de invalidez, certo? Que o Banco PAN também autoriza o empréstimo consignado. Lembrando, pessoal, que a portabilidade pelo Banco PAN não está, sim, tão favorável para quem é por invalidez, tá? Mas contrato novo, refinanciamento, aí sim já está mais favorável. Eu sempre trago para vocês como está a questão dos bancos, as suas regras, para que vocês possam ficar por dentro e realmente saber o que dá e o que não dá para ser feito. Gostaram das informações, pessoal? Ficou claro para vocês?